Da sala de aula para as ruas da cidade, esse foi o objetivo dos alunos do curso de técnica enfermagem do Instituto Biomed, que foram ao centro da cidade no último sábado, promover uma ação de saúde aos cuidados com a saúde mental. Um tema bastante abordado neste mês de janeiro. Devido a nossa correria, a gente esquece um pouco da gente, a gente não cuida da gente, mas se a gente não vier cuidar da gente, a gente vai ter que tirar um momentinho para cuidar da doença. Eu acho muito importante estar frisando esse tema, porque a gente precisa estar trabalhando ele, não somente em janeiro, mas o ano todo. Cuidar da nossa saúde mental, a gente vai estar cuidando da saúde mental da pessoa que está ao nosso redor. Porque se eu estou bem, eu vou transmitir essa alegria, essa paz, essa tranquilidade. Se eu estou estressada, eu acabo poluindo o ambiente também. Então eu acho muito importante, principalmente para eles, que muitas das vezes eles mesmos se cobram muito. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E assim, a gente precisa entender nossos limites para poder a gente ir fazendo passo por passo, porque cada coisa tem o seu tempo. A gente precisa se autoconhecer. Inclusive, o tema dessa campanha Janeiro Branco é a vida pede equilíbrio. E como que eu posso manter esse equilíbrio? O primeiro passo é a gente se conhecer, que quando a gente se conhece, a gente consegue lidar com esses problemas. Para a instituição, o aprendizado não pode ser somente direcionado aos alunos do curso. A informação tem que ser levada também para a população. O estudo não é só lá, a academia não é só dentro da sala de aula, quatro paredes. Ela tem que se expandir, tem que vir para a rua, tem que buscar, tem que se conscientizar, porque não é para ficar só para eles. É extensão. E eles estão de parabéns, é muito válido. Ticiane perdeu o esposo durante a pandemia, um processo que lhe abalou psicologicamente. Ela enfatiza o quanto a mente precisa estar equilibrada para enfrentar os problemas do dia a dia. Então você que está precisando, que se sente alguma necessidade, como ansiedade, ou seja, qual for, procure. Procure ajuda, porque nós temos o hábito de procurar dentista, médico e o preconceito de não procurarmos um psiquiatra, um psicólogo para cuidar da saúde mental. Para os participantes, o resultado da ação foi satisfatória. A saúde, ela vai muito mais do físico, mas sim, ela entra em todos os âmbitos espirituais, mentais. E, ademais, eu só quero agradecer a todas as pessoas que vieram, que nos atenderam muito bem aqui no Sinal. Seja dizendo um obrigado ou parabéns. É de verdade, muito gratificante ver que as pessoas, elas ainda têm esse amor, esse afeto. Muito obrigado.